Música Sou presidente da VetNew, indústria de comércio de produtos veterinários. Estou no cargo há 12 anos, desde que meu marido veio a falecer. Eu tive que realmente arregaçar as mangas e algumas pessoas realmente foram muito importantes. Música Há 25 anos atrás, o meu marido teve a ideia de fazer com que os nossos veterinários fossem os propagandistas da nossa empresa. Um fato bem marcante foi justamente dar oportunidade ao veterinário em mais um novo ramo de trabalho. Contratar médico veterinário para a área comercial. E isso deu a eles uma oportunidade de um novo trabalho. Hoje nós trabalhamos com 70 médicos veterinários e indiretamente com mais de 200 médicos veterinários. Música No mundo atual, onde a inovação e a tecnologia está frequente, o veterinário precisa se aprimorar cada vez mais. Eu tenho veterinários que não são só colaboradores. Eles fazem parte da nossa família. Música Eu sou extremamente grata a todos os veterinários que estão conosco. Os animais não falam, os animais não atrapalham a nossa vida. Eles só acrescentam coisas boas para nós. A nossa equipe de veterinários tem um propósito. E é uma evolução constante. Porque a gente acredita que as pessoas só conseguem se realizar se eles estiverem felizes. Então, eu só tenho que agradecer pelo empenho do dia a dia, pela transformação, por salvar vidas. Por fazer com que esses bichinhos que só nos trazem alegria, convivam e tenham saúde. Música Música